Aí, ó, feliz ano novo, pessoal, tudo de bom, paz, saúde, felicidade, amor e dinheiro no bolso. Saúde em primeiro lugar, o resto é de correr atrás. E? Ó, a uva. Ó aí, pessoal, ó. A omeia. Parabéns, presidente. Feliz ano novo. Amém. Uma lentilha e é isso aí. Nem sabia que eu sabia enfeitar tão bem assim. Quem enfeitou? Eu. Aí, ó, minha obra, pessoal. Ó, a Jenny tá linda. A sua obra sou eu, né? Quer dizer, eu enfeitei esse aqui. Isso aí, pessoal, nesse ano, a família diminuiu um pouco, cada um quis passar com a sua família. Ah, isso aqui tá ótimo. Ô, Tui, vai aqui, amor. Ai, que lindão. Vai aqui, fala pra avó, feliz ano novo. Feliz ano novo. Então, feliz ano novo, pessoal. Vamos comer hoje. Tema arrumando aí, ó. Vamos se virar. Então, tchauzinho pra vocês e feliz ano novo. É só um novo se ano que vem.